E aí galera do youtube, vou estar aqui ensinando vocês nesse tutorial a como está ativando o windows 7 todas as versões permanentemente Então vamos lá, eu acabei de formatar o computador aqui, ele não está ativado, como vocês podem ver aqui eu vou estar aqui indo aqui no computador propriedade, e vocês vão ver que ele não está ativado, está aqui 30 dias para ativar o windows, ative agora Vamos lá, primeiro passo, eu tenho aqui um ativador, eu vou estar deixando esse ativador aqui para vocês, o valor desse ativador aqui na descrição do vídeo Vamos abrir aquele, vou extrair aqui Pronto, aqui tem essas 3 pastinhas, você vai abrir essa primeira pasta aqui E vai clicar em executar como administrador E executar como administrador E executar como administrador Pronto, depois disso Pronto, depois disso Você vai estar clicando em Start Regeneration System Eu vou estar clicando aqui, e daqui a pouco eu volto Porque quando eu clicar aqui, a câmera vai cancelar o vídeo Eu vou dar uma paulada no vídeo, eu vou clicar aqui e depois eu volto com outro passo Até mais Aí galera, depois de você ter clicado em Start Regeneration System Você clicar em Sim, aparece uma caixinha, no meu aqui apareceu, não sei se apareceu Eu clico em Sim, clico em Sim de novo e pronto, vai para essa parte aqui Agora é só esperar aí, e eu volto Agora é só esperar aí, e eu volto Acabar de você clicar aqui em OK E ele vai estar reiniciando o computador Pronto galera, vamos lá, agora é a segunda parte aqui Outra parte do vídeo Depois de ter clicado aqui em Nesse programa aqui Clicar em executar E reiniciar o computador Você vai estar vindo agora nessa parte aqui Nessa parte aqui Nessa parte aqui Vai estar clicando aqui também com o executador Vai estar clicando aqui também com o executador Vai estar clicando assim Vai estar clicando assim Aqui você deixa como está Não mexe nada, só clica aqui em Instalar Aqui você deixa como está Vai aguardar aqui Vai aguardar aqui Clica aqui em Instalar Depois de ter instalado Você vai pedir novamente para estar Reiniciando Você vai estar clicando aqui em Restart E Aguardar a reiniciar Vamos lá então Depois eu volto a mostrar o resultado final Depois de reiniciar novamente o computador Vamos agora para mostrar o resultado final Você vai ver que o Windows está ativado Você vai ver aqui em Iniciar Vai em computador Vai aqui em propriedade E Aqui está o resultado Windows Ativado Está vendo galera Foi simples Foi fácil E Obrigado aí por você estar assistindo Se te ajudou Peço a vocês que se inscreva no canal Dê um like no vídeo Compartilhe Alguma dúvida Deixe seus comentários Aí no vídeo E é isso Até mais Fui